olá turma boa sejam todos bem vindos pra você que me acompanha aí sempre que vê o meu rostinho lindo aqui na oficina vocês já sabem que é uma novidade aí que acabou de chegar alguma dica coisa do tipo que vou falar pra vocês cara eu estou super feliz tinha muita vontade de testar os captadores da customary pickups os big dipper é baseado nos fenders do john may que é os big dipper e eu era louco para testar esses captadores e aí através da minha parceria com a customary pickups que é uma empresa fantástica é handmade captadores feitos à mão com excelente qualidade nacional aí cara com padrão internacional show de bola né e estou super feliz iniciando o ano aí é com muita alegria graças a deus e obrigado pelo carinho de todos aí no meu canal chegou aqui pra mim diretamente da customary pickups os big deep cara que felicidade eu agradeço a parceria com uma customary pickups do mestre anselmo estou super feliz vou abrir aqui pra vocês em primeira mão e agora vem aquela dúvida eu vou testar na amarelinha que está com os v60 porque eu estava louco para testar esses captadores aqui cara tem bastante vídeo aí no youtube né sobre os big dipper eu já fiz fiz vários vídeos aí sobre os meus v60 né muita gente me pergunta e tal eu tô sempre mandando aí as gravações que eu faço em apresentações no estúdio coisa do tipo sabe cara os customary pickups tem um acabamento fantástico tô abrindo aqui para o ritmo ficar muito longa aqui vai ser apenas um unboxing né olha aí ó eita rapaz tô feliz demais viu vamos ver aqui a caixinha aqui ó aqui com os três né neck, mid, bride né braço, meio e ponto os big dipper são os captadores que tem uma sonoridade ímpar né assim é bem diferenciado né porque o John Mayer que escolheu a maneira a forma como foram enrolados e tudo mais né e o a customary pickups reproduz para vocês identificamente cara tem comparativo aí inclusive eu vi o comparativo do Tobias Kemmerich né quem quiser ver aí ele compara com os big dipper originais olha aqui ó vou mostrar aqui pra vocês bem pertinho o acabamento desses captadores cada dia que passa está mais fantástico que o acabamento aqui dos customary e pra gente que toca que sonha em ter um som assim diferenciado eu que já tenho mais de 20 anos que que mexo com esse lance de guitarra e tudo mais eu comecei cedo não é que eu esteja tão velho eu me chamo velhinho mas velhinho ainda tá dando por gasto ainda e assim cara só tenho agradecer aí a customary pickups pela parceria vai vir novidades aí vídeos e sons e tudo mais pra vocês vão instalar agora eu vou ter que testar na minha amarelinha não tem pra ontem não né cara tá aqui os três eu fiz um acabamento sensacional agora viu parabéns mais uma vez aí o Anselmo da customary pickups eu pedi na cozinha creme né eu acho vintage né acho muito interessante material de primeira viu gente tá aqui os customary pickups eu já tenho meu puff né vou testar só o braço e meio na amarelinha aí porque esses captadores eu eu pedi eles pra instalar na minha gianine véia de guerra tá comigo aí há muito tempo eu disse não sei o meu que é uns captadores pra guitarra de cedro e tudo mais e eu pedi esses captadores pra instalar na minha gianine né mas aí como eu já vinha sonhando com eles eu disse não vou testar na guitarra principal porque se ficar do meu meu agrado nela vai ser nela se não vai ser a minha gianine tá bom aqui gente delicidade sem tamanho os big dipper da customary pickups fica aí o meu agradecimento a cada um dos inscritos aí do meu canal obrigado pela força o carinho e incentivo pra gente não desistir dessa luta dessa batalha tão grande que é e tempos difíceis que a gente vem pra gente que vive realmente de música que nós a gente vem só sofrendo aí tal mas tenhamos Deus no coração os amigos e vamos seguir em frente um forte abraço a todos deixa o joinha aí se inscreve no canal do velhinho sei que tá chegando agora não conhece aí o trabalho da gente né eu desde já agradeço e tamo junto Deus no comando não nem não nem nem